Agora, Américo, vou trazer para você um outro questionamento sobre Benjamin Netanyahu, quando ele disse que não foi alertado sobre os planos do Hamas pela inteligência do país. Gerou muita polêmica essa fala, ele chegou a divulgar essa informação num post, depois apagou, pediu desculpas. O que foi que aconteceu com Benjamin Netanyahu ao declarar-se dessa forma, ao reconhecer o que muita gente, principalmente muitos opositores do seu governo, apontaram como um erro? Foi uma declaração muito desastrada do ponto de vista político e estratégico, essa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele se encontrou na noite de ontem com representantes das famílias dos sequestrados. Foi uma conversa que, segundo a mídia israelense e o próprio porta-voz do governo israelense, foi uma conversa muito franca. E o Benjamin Netanyahu expressou ali o seu comprometimento em tentar resgatar, da melhor forma possível, esses reféns que estão nas mãos do Hamas. Aparentemente, as famílias dos sequestrados também cobraram, de uma forma muito clara, a responsabilidade do governo, como aconteceu os eventos do dia 7 de outubro. Foi uma conversa, aparentemente, bastante franca. Logo depois disso, o Netanyahu soltou essa nota, e que parece ter sido influenciada por essa conversa com a família dos sequestrados, onde ele tenta negar que tivesse tido qualquer responsabilidade ou qualquer informação antecipada sobre informações do serviço de inteligência israelense de alguma atividade do Hamas. Então, ele tentou, na verdade, lavar as mãos e dizer que não era um problema dele, não tinha chegado a informação para ele de que aquilo iria acontecer. Assim, ele transferiu a culpa imediatamente para os serviços secretos e os serviços de inteligência de Israel, que, obviamente, também não reagiram bem. E a oposição aproveitou isso para tentar também criticar o Netanyahu. Pouco depois, ele eliminou essa mensagem, pediu desculpas e disse que não era bem assim. Mas foi uma tentativa bastante desastrada dele de dizer que não era responsável pelos acontecimentos do dia 7. Embora, obviamente, como chefe de governo, ele vai ter que responder em algum momento sobre o que aconteceu, assim como os chefes militares e os chefes de inteligência. Vai ter que ter uma investigação completa sobre o que aconteceu. E, muito possivelmente, o Netanyahu vai acabar sendo responsabilizado também. Um outro ponto que surgiu a partir daí, isso é uma divisão que começa a aparecer, ainda muito tênue, mas entre ele, Netanyahu, os serviços de inteligência e outros membros do governo, que também não ficaram satisfeitos com essa declaração do Netanyahu. Mesmo que ele tenha apagado depois, ele já tinha feito um estrago considerável. E por que isso é um problema? Porque, num momento de guerra, o governo está tentando demonstrar uma união nacional, tanto que convidou políticos da oposição, e alguns aceitaram, a fazer parte de um gabinete de guerra. A ele mesmo fazer esse tipo de declaração, ele amplia essas fissuras, e isso é muito ruim do ponto de vista do governo israelense, porque precisa mesmo dessa unidade para poder enfrentar tudo o que vem pela frente, que vão ser baixas dos militares, maior pressão internacional por conta da questão humanitária, e a dificuldade de se libertar os reféns. Então, tudo muito complicado, e realmente foi um desastre do ponto de vista político e estratégico a declaração do Netanyahu. Qualquer recuo nunca é muito bem interpretado, né? Tratando-se de políticos e da política, sobretudo numa situação tão sensível. Urian, foi um ato de desespero de Netanyahu a ponto de reconhecer algo que está sendo apontado como um erro, como eu dizia, pelos seus opositores já há tanto tempo? E mais, você avalia que Netanyahu, de fato, considera que houve um erro das suas forças de inteligência para barrar esse ataque do dia 7? Eu acredito, Tainá, que essa conta chegou cedo demais. Essa tática de sempre se esquivar de questionamentos legítimos é usada por populistas no mundo inteiro, e o Netanyahu, sendo aí um populista, acaba fazendo isso também, se esquivando de questionamentos completamente legítimos. Então, acaba sempre atribuindo a culpa a outra pessoa, mesmo que essa pessoa, de alguma maneira, seja alguém que está ali fazendo parte do seu governo, fazendo parte da estrutura do exército do país. Então, isso não surpreende. Por que eu digo que chegou cedo demais? Porque isso está sendo cobrado desde já. Aquilo que estava todo mundo esperando, de que haveria muita união nesse primeiro momento, que a partir do momento que tem um inimigo externo que vem atacar Israel, que o país todo vai se unir e deixar tudo de lado para focar em se defender, talvez isso não esteja acontecendo e ele esteja sendo cobrado por conta disso. E o resultado sobre o que vai acontecer com ele vai depender do desempenho que o governo vai ter em relação, primeiro, a esses reféns e depois, em relação a se vai conseguir ou não acabar com o Hamas. Por que eu digo isso? Porque se o governo, se o Israel entrar em Gaza e conseguir fazer tudo aquilo que se propõe, ou seja, de resgatar os reféns, eles ficarem bem em vida, trazer todo mundo de volta para casa, aí o governo vai ser bem visto. Inclusive, pode até ser, mesmo que a população se esqueça dessas falhas de inteligência que o Netanyahu não consegue assumir que teve e sempre se projetou como um líder forte que combateria o terrorismo. O segundo ponto, quem vai ter coragem de julgar um líder de guerra por corrupção ou por tentar dar um golpe de uma maneira que tenta erodir a democracia concentrando o poder a partir do judiciário? Então, isso ajudaria o Netanyahu a sair vencendo, seria uma vitória para ele. Agora, se der tudo errado, se começarem a matar esses reféns, se a perda de soldados israelenses em Gaza for muito alta, aí ele vai ser cobrado por muita coisa, não só das falhas de inteligência, mas também da estratégia de guerra e também vai ser cobrado pelas acusações de corrupções lá de trás. Mas, então, ele está aí tendo o seu futuro político colocado em jogo.